Fala, meus queridos! Como vocês estão? Quanto tempo, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a nossa ViewApp, a nossa querida ViewApp, ok? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o setup de ViewApp, tá? Hoje o setup de ViewApp deu duas vezes no mini índice e uma vez no mini dólar. E no mini dólar deu uma entrada maravilhosa. Então já chega dando like, se você não é inscrito, já se inscreva, ative aí o sininho também, compartilhe aí com seus amigos, porque esse vídeo é muito importante, tá? Você tem que saber aí, então, utilizar a ViewApp da forma correta, né? A ViewApp, se você não sabe, ela é uma média parecida com a média móvel. Qual a diferença delas? A média móvel, ela mede o preço de abertura e fechamento dos kennels. Por exemplo, se eu botar uma média móvel de 20 períodos, o período ele significa o kennel, o stick, ok? Então ela vai calcular 20 períodos, vai pegar a máxima e a mínima e vai fazer o cálculo disso e vai plotar uma linha no gráfico, que é a média móvel, tá? A média ViewApp, ela é ViewApp, vamos chamar ela de ViewApp. Ela é calculada com base no volume, tá? No volume do preço, somente no volume, tá? Então você tem que estar atento no volume, tá? Como é que ela funciona? A gente percebe que aqui embaixo, eu, Cris, pelo menos, utilizo o volume, tá? E também utilizo o gráfico de Renko pra me correlacionar, ok? Isso aí eu ensino lá na mentoria individual, na mentoria fechada, tá? Se você quiser saber mais sobre ela, você clica aí no link aí embaixo, aqui na descrição do vídeo, tá? E eu já abordo aqui, tá? Que você só vai fazer a mentoria comigo se você realmente precisar, cara. Porque aqui no canal tem muito conteúdo bom que você consegue aí estar estudando sozinho. Qual é o foco da nossa mentoria? É ajudar, de fato, aqueles que realmente estão ainda com dificuldade de entender o mercado financeiro, né? De ler o preço, né? Se você já é um cara que já tem mais experiência, já está indo bem nos seus trades e tal, talvez essa mentoria não seja pra você. Eu quero ajudar pessoas que realmente precisem de ajuda, né? Então, eu me coloco à disposição, clica no link aí embaixo pra saber mais, tá? Vamos lá. Então, a gente sabe, então, que a ViewUp, que a minha média ViewUp é essa branquinha que você está vendo aqui, tá? Ela é calculada com base nesse cara aqui, nesses volumes, tá? Não exatamente nisso aqui, porque isso aqui é um indicador de volume, mas ela pega o volume do mercado, tá? Vamos lá. Vamos explicar melhor aqui, pra você entender bem sobre ViewUp, sair dessa aula sabendo tudo. Vou aumentar aqui o meu gráfico, tá? Vamos lá. Digamos que eu tenha uma ViewUp em direção assim, ó, inclinada pra baixo, tá? Quem é que está mandando mais no mercado? O volume vendedor, tá? Agora, se eu tenho uma ViewUp que ela está inclinada pra cima, quem que está mandando no mercado? O volume comprador. E se eu tenho uma ViewUp reta, não tem ninguém ainda ganhando, né, o jogo. Porque qual que é a ideia? É a gente nunca operar uma ViewUp reta, assim, tá? Mas, sim, a favor do movimento. Eu sempre tenho dito aqui no canal, tá? Que a gente deve operar a favor do movimento. Qual movimento? Movimento vigente. Ou de alta, né? Ou de baixa, ok? E como é que faz isso aí? Como é que entender melhor, então, a ViewUp? Bom, a ViewUp, digamos que ela está se movimentando assim, tá? Você vai perceber que a ViewUp, às vezes, ela tem umas quebras, assim, ó. Ela não é que nem a média móvel, que vai indo bonitinho, retinho, assim, e daí faz um zigue-zague bonitinho, assim, tá? A ViewUp, às vezes, faz isso aqui que ela fez, ó. Pou, pou. E daí ela vai, ok? Vamos lá. A ViewUp inclinada pra baixo. Qual é a minha mentalidade? Tem player grande vendendo. Porque se eu tenho a ViewUp que calcula por média, ela é uma média que é plotada no gráfico com base no volume, Então, eu sei que ela é uma média de dinheiro, de grana, de money, mufufa, né? E quem tem mais dinheiro? As sardinhas do mercado, eu, você, ou as grandes instituições? O BS, Santander, né? JP Morgan, né? Que são as grandes instituições da Bolsa. Então, entendendo isso, eu sei que quando eu estiver operando a favor em direção da ViewUp, tá? Ou no teste com rejeição a essa ViewUp, né? Eu sei que eu vou estar indo a favor das grandes instituições, né? Essa é a ideia da ViewUp. O que as grandes instituições fazem? Tá? Elas botam venda aqui, ó. E pro preço ir lá pra baixo, pra ficar um preço barato pra comprar. Aqui eles compram, né? Daí, agora a ViewUp, agora o preço tá se deslocando em direção à ViewUp, ó. O que eles fazem aqui de novo? Se o cara que vendeu aqui, ele quer defender o preço dele na própria média, na ViewUp. Então, o que ele vai fazer? O preço médio dele tá aqui. Então, aqui ele vai botar mais bala na agulha pra levar o mercado pra baixo. Aqui, então, de novo, o que eles fazem? Eles compram. Então, o que eles lucram? Essas fatias aqui, eles venderam aqui e compraram, tá? Essa aqui não, desculpa, tá? Eles vendem aqui e compram aqui. Então, eles lucraram essa fatia. Agora, eles tiram um pouco da mão aqui. Por exemplo, aqui eles colocaram 500 contratos, tá? 500 é pouco. Eu só tô dando um exemplo. Pra grande instituição, a gente tá falando aí de 10, 15 mil contratos, ok? Acima disso. Aqui, eles compram 200 contratos. Aí, é quando o preço começa a subir de encontro à ViewUp. Agora, aqui, eles botam mais bala na agulha. Eles botam mais 300 contratos. Agora, aqui embaixo, eles compram o restante, digamos assim. O que eles venderam lá, eles compram. Agora, o que o preço, logicamente, vai fazer? Vai vir aqui e vai brigar na ViewUp. A ViewUp, ela fica reta e vai ficar brigando. Ou vai voltar, continuar pra baixo, tá? Quem vendeu aqui e aqui, quer continuar vendendo aqui, tá? Ou, o preço pode fazer isso aqui, ó. Começar uma alta e a ViewUp se inclinar pra cima. Beleza? Essa é a lógica, tá? Ah, mas em alta, como que os caras ganham? Eles compram sempre próximo à ViewUp e vendem longe. Compram próximo, vendem longe. Compram próximo, vendem longe. Essa é a lógica, beleza? E qual que é o setup? Na verdade, chamar de setup não chega a ser muito bonito. Na verdade, é uma leitura. É mais uma leitura do preço, tá? Se a gente trabalha com candlestick, com gráfico, a gente tem que aprender a ler os dois. Não só o movimento do gráfico, mas também cada candlestick desse. O que um candlestick desse aqui, ó, tá me falando? Tá? Tá me falando. Que eu tenho muito mais poder de compra do que de venda, tá? Por mais que, né, agora ele venha e rejeite. Só que, olha só, agora aqui eu tenho um outro candle, praticamente o inverso, tá? E ele é uma estrela. Pra mim aqui, isso aqui é uma estrela. Onde que tem muito mais gente vendendo do que comprando. Por isso que o preço cai, tá? Esse cara aqui, ele foi até rejeitado. Porque ele também não tá numa boa localização, que já rompeu um fundo. Ele veio testar com pullback, né? O que a gente já tem dito aqui também nas aulas, né? Então vamos lá, tá? Vamos acompanhar aqui, então, no dia de hoje, tá? Hoje, tá, eu, Cris, eu peguei uma entrada exatamente aqui, ó, nessa localização que eu já vou te mostrar. Vamos lá. Eu peguei essa entrada aqui, ó. Porque o que eu vi? Eu vi a ViewUp fazendo isso aqui, ó. Vindo por cima do preço, até aqui, tá? Eu vi essa rejeição com esse pavio e eu vi essa, tá? Outra coisa que eu vi, a média móvel de 200 em direção abaixo, tá? Agora, o que mais que eu vi? Ontem, no dia de ontem, o mercado fechou aqui. Então, eu tenho um gap gigantesco, tá? Eu tenho um afastamento das médias, ok? O que que eu, Cris, fiz? Depois de ler todo esse preço, eu fiz essa venda aqui. Fiz uma venda aqui, com stop aqui atrás da 200, por quê? O que que acontece? Eu boto uma stop muito ret, muito curtinha aqui, ó. O preço me dá uma belificada e faz o que eu quero. Então, eu me defendo nas médias, tá? Então, aqui, o que que eu faço? Eu faço essa venda aqui, boto meu stop aqui, tá? Eu calculo meu stop e jogo pra baixo, tá? É um pra um. Ou, no meu caso, o que que eu fiz hoje? Eu vi que o preço fechou esse candle aqui, o meu stop já veio pro zero, automaticamente. E o meu alvo estava na média de nove períodos, tá? Porque o que que o mercado veio e fez agora? Agora, ele buscou a média de nove. Então, isso é leitura, isso é estudo. É anos de experiência, tá? Mais específico, três anos de experiência, todos os dias lendo o mercado, tá? E olha só, não leva em conta o tempo, mas sim o quanto que uma pessoa, um indivíduo, ele investe de estudos. O tempo não diz nada. Você pode aí estar estudando completamente errado. Mas, se você não estudar da forma certa, tá? Você vai perder tempo, ok? Por isso, meu convite pra mentoria. Se você quer ter mais conhecimento, mais entendimento sobre leitura e análise de gráfico, tá? Cai pra dentro. Clica no link aí embaixo, tá? Então, vamos lá. O que que eu peguei aqui? Então, eu peguei esse takezinho aqui, tá? Agora o mercado vem, se desenvolve, costura a view up, o view up passa pra baixo. Daí o preço volta pra dentro de novo, testando as médias, ó. Testando as médias, tá? Eu, eu dou mais relevância pra isso aqui. Essas médias direcionais, assim, me indicam compra, tá? Agora, né, o que que eu fiz depois disso? Eu tracei o caixote, né? Vamos lá. Vamos pegar a ferramenta do caixote aqui, ó. Eu tracei o caixote, daí já é nosso setup de rompimento de pivô, ok? Tá? E o que que a gente aguarda? A gente aguarda um candle que rompa, né, de fato, um rompimento real. Mas, mas hoje eu entrei antecipado. Onde é que foi a minha entrada? Olha só. Vamos lá. O preço faz isso aqui, testa a view up, volta pra baixo. Testa as médias, costura a view up, view up passa pra baixo, costura a view up passa pra cima, costura a view up de novo e ela passa pra baixo, tá? Ela faz isso aqui, ó. Ela fica lateral, né? Aqui ela fica lateral e agora ela começa a inclinar. De novo, né? E agora, o que que eu tenho? Eu tenho uma rejeição na 200, tá? Se você tem um perfil mais scalp, pode ter sido feito uma venda aqui, porém, tá? Eu não apoio, por causa que você tá vendendo contra o movimento, tá? Contra a média de 9 e de 20. E principalmente contra a view up. Você tá pedindo pra tomar um stop. Agora, o preço vem aqui e faz isso aqui, ó. Olha só esse candle aqui. Olha esse candle aqui. O que que eu tô falando da rejeição da view up? Esse é o nosso setup. Quando o preço chega próximo da view up e me deixa um pavio assim, tá? Eu tenho que, obrigatoriamente, entrar na máxima desse candle, botar meu stop aqui na mínima e calcular meu risco retorno. Aí, gestão de risco, tudo fica com você, tá? Se você tá com problema contra isso, cara, cai pra dentro da mentoria que lá eu te ensino tudo. Tá? Então, aqui, ó. O que que eu fiz? Fiz uma compra aqui e levei exatamente até aqui, tá? Como é que eu defini o meu alvo? Cara, dessa vez eu fui um pouco mais receoso. Eu fui no primeiro alvo. Como é que eu faço? Eu pego a minha ferramenta de projeção de Fibonacci e boto dessa mínima até essa máxima. E tá aí o meu alvo, tá? Eu fui até aqui, ó. Vamos pegar... Aqui, ó. Não deu certinho. Bom, e ele bateu o primeiro alvo certinho. Quantos pontos eu fiz aqui? 290 pontos, tá? Na verdade, aqui eu fiz 250, porque eu comprei um pouquinho acima. Um pouquinho acima, aqui, tá? Não compre aqui, jamais, tá? Porque o mercado ainda tava aqui dentro desse caixote. Se ele sai rejeitando essa view up como rejeitou, tá? Então, ele vai lá e busca. Olha só quantos alvos ele já buscou. Eu poderia ter feito parciais, mas eu zerei todos os meus contratos aqui, tá? E é aquela história, né? Você tem que acreditar no que você tá fazendo, tá? Se pra você é muito relevante pegar só uma fatia do bolo, show de bola. Agora, se você quer fazer um long operacional mais alongado, cara, zera no primeiro alvo. Pelo menos 50%, tá? Dos contratos que você entrou, o stop que tava aqui, quando pegou o primeiro alvo, você puxou pro zero. Perceba que ele pegou e já tirou no zero. Mas, você também pode trazer na média de nove, tá? Aí você tem que entender de pivôzinho também, né? Olha o que o mercado faz, deixa esse pivô aqui, ó. Esse pivô aqui, ó. Então, você pode deixar nos pivôs que ele vai fazendo. Ó, no caso aqui, ele fez um pivô. Isso aqui é um pivô. É movimentação de mercado. Se você botar no gráfico de dois minutos, você vai ver um movimento bem mais claro. Deixa o stop aqui. Agora, o mercado faz isso aqui, aqui, aqui. Aqui é um pivô? É. Traz o stop pra cá. Voltou, voltou, voltou. É um pivô? É. Traz o stop aqui, ó. Stop e ganha, já tá no ganha aqui. Agora, o mercado faz isso aqui, ó. Isso aqui. Pode trazer aqui, pra já ir ganhando, porque ele tá chegando no último alvo. Ele pode vir a corrigir e tirar você no zero. E olha só o distanciamento das médias. Isso aqui, sobre distanciamento, as melhores regiões, isso tudo eu falo dentro da mentoria fechada. Beleza? Ó, então hoje eu fiz um trade aqui. Peguei meu gain. Na verdade, aqui, ó. Peguei meu gain, tá? E aqui, peguei meu gain. Hoje, no mini índice, eu não faço mais nada. Vamos lá pro mini dólar agora, tá? Mini dólar, né? Aí você precisa ter uma visão um pouquinho mais ampliada, tá? Vamos lá. Eu vou apagar tudo aqui, todos os meus estudos, ok? E a gente tem que ter uma visão um pouquinho mais ampliada, né? Eu, Cris, sempre dou uma olhadinha nos últimos movimentos que ocorreram no mercado, tá? Eu pego a parte da tarde, do dia anterior e dou uma olhadinha pra ver o que aconteceu. Né? Olha só como o mercado fica lateral aqui, entre a média de 200, né? Olha só. Ele vem isso aqui e faz um pivô do quê? Um pivô de baixa. E aqui a gente tem o nosso caixote traçado. Quando rompe... Olha só. Nesse pivô eu não entrei. Eu não senti tanta confiança. Até porque eu conheço meu capital, eu sei do meu risco retorno. Eu tenho muito bem isso calculado. Então, cara, pra mim isso aqui é inviável eu entrar num candle assim. O candle ele deveria ter parado aqui no máximo pra mim fazer uma entrada de venda. Mas, olha só como foi louco. Deu o take. Aqui deu 10 pontos, cara. Como a gente fala lá no setup de rompimento de pivô. Tá? Então, olha só. Qual que foi a visão aqui da VWAP hoje? Tá? A gente tá falando de VWAP. Rompimento de pivô. Se você quiser saber, vou deixar um card aqui em cima. Pra você ir lá no nosso setup e assistir lá a playlist que tem lá. Beleza? Vamos lá ler, então, o mercado. Olha só o que a VWAP faz aqui. A VWAP vem passando, vem passando, vem passando. Quando o preço chega nela aqui, ó. Ela faz isso aqui. Na verdade, isso aqui já é o fechamento do dia. O dia hoje abre aqui, né? Olha só. Dia 5 de maio. Abre aqui. Com queda, faz um pullback. Olha só. Aqui teria, né? Eu não sou muito fã de fazer logo, logo no primeiro horário. Até porque esse aqui eu não vi, tá? E esse aqui eu não vi. Talvez eu teria até feito. Mas a média de 200 estava me impedindo disso. Tá? Tava muito flat isso aqui, ó. Aqui já é outra historinha. Aqui já é outra historinha. Olha só isso aqui. Aqui a gente tem essas médias passando. Vamos botar lá certinho, ó. Olha só. Aqui eu tenho as médias inclinadas. O preço fechando já abaixo da VWAP. Olha como esse que anda fecha bem em cima da 200. E olha como esse outro fecha abaixo da 200. Tá? Ele vai lá, tenta ir pra cima, faz um topo menor que o outro. Tendência de baixo. Traça LTB. Né? Agora, vem aqui, ó. E faz o quê? Faz um pullback na VWAP aqui, ó. VWAP aqui, ó. Vamos lá. Vamos aproximar isso aqui. Porque isso aqui, só quem é mais ligado conseguiu pegar. Tá? Ó. Aqui, ó. Aqui era a venda. O stop tava aqui. Bem calculado. E aqui, cara. Como é um pivô, você pode traçar já de cara. Tá? Já de cara um alvo de fibo. Aqui embaixo, ó. Vamos ver como é que fica esse alvo de fibo. Pega a minha ferramenta. E traça. Pronto. Tá aqui, meu alvo. Olha só quantos pontos no dólar deu. Deu 25 pontos, tá? Deu no segundo alvo. E foi. Vamos lá. Ó, ele tá vindo buscar o terceiro e o quarto agora já, ó. Ó, aqui já deu mais uma rejeição nas médias. Outra venda aqui, ó. Pô, eu não entro atrasado nas operações, ok? Nunca faça isso. Não entre atrasado. A operação já deu, não faça. Tá? Porque senão seu risco retorno. Se eu entro vendido aqui agora. Se eu entro vendido aqui. O meu risco é muito maior do que eu entrar vendido assim. Tá? O meu risco aumenta essa fatia aqui, ó. Tá? Enquanto, por mais que pouco se pareça, cara, não faça isso. Tá? Não faça. Tá? Porque, é como eu comento. Terceiro e o quarto alvo é 60, 70% que o mercado bate. O primeiro e o segundo é assim, acima de 70, 80%. Tá? O primeiro alvo é 80% pra cima. Tá? Se não 90% que ele bate. Quando ele confirma um pivô de baixa. Por que que eu também não entrei nesse rompimento de pivô aqui? Porque ele já me deu meu primeiro alvo no meu candle sinal. Esse cara é o meu candle sinal pra mim fazer minha venda. Se eu entro aqui e o mercado vai, vai, vai. Aqui vai uma dica pros mais novos. Que tem uma banca menor. Tá? Você entra. Já é... Se você entra aqui, ó. Já é executado. O mercado faz esse drawdown pra cima aqui. Se você não tem capital, a corretora te zera aqui, cara. Ela te zera. Você tem que entrar nos melhores pontos se você tá com capital baixo. Beleza? Show de bola, então? Onde é que foi minha entrada na VWAP hoje? Tá? Aqui seria uma entrada um pouco mais arriscada, mas ele vem e testa VWAP. Olha só o tamanho do pavio. Né? O tamanho do pavio. Poderia ser feito um scalp bem rapidinho, tá? E esse setup, tá? Ele é um setup onde que você pode pegar de 100 a 200 pontos. Tá? No máximo. É que depende também. Que nem aqui, ó. Eu sabia que tinha um pivô de baixa armado. Então eu entrei antecipado. Por isso que eu alonguei até o próximo alvo. Senão eu pego o alvo fixo, cara. E lá no Mininds também. Lá eu sabia que era um pivô de alta formado. Olha só. O mercado faz isso aqui, ó. Me dá um caixote. Isso aqui é um pivô. Se ele rompe, ele busca os alvos. Olha lá. Onde é que ele buscou já? Ele buscou o nosso último alvo. Agora ele vai querer corrigir. Até porque ele afastou das médias. Olha só. Ele afastou da 20. A 20 tá aqui embaixo. Ele vai querer vir buscar liquidez pra pensar em compra de novo. Então aqui é o pior cenário pra você comprar. Acabou a compra aqui agora. Acabou a compra. Beleza? Então, basicamente foi isso que eu fiz hoje. Três alvos, três takes certinho, tá? Bom, aqui eu botei no primeiro alvo. Show de bola. Então, cara, se você quiser aprender mais, cai pra dentro aí de todos os conteúdos que nós estamos passando aqui no YouTube. E se você, só tô falando com você, que precisa de alguma ajuda, algum auxílio, não está conseguindo ir sozinho, dar um passo além sozinho, tá? Você precisa de ajuda, de um mentor. Não precisa ser comigo. Mas procure alguém que vá te ajudar nessa caminhada. Porque muitas vezes, cara, você precisa de alguém que já tem um pouco mais de experiência, tá? Eu estou aberto aqui. Como eu já falei, tem um link aqui na descrição. E se você não segue o nosso canal, siga aí, cara. Deixa o seu comentário, tá? A gente também tem Instagram, Facebook. Também temos o grupo do Telegram. Se você quiser fazer parte, é só entrar aí. Os links estão todos abaixo aqui do vídeo. Beleza? Eu vou ficando por aqui. E valeu, meu querido!